O próximo passo, após comprar uma licença split, é adquirir um contrato split. Neste guia, iremos mostrar-lhe como comprar um contrato split com a Ultima. A equipe da Ultima realiza regularmente várias promoções. Durante a ação, uma guia adicional com produtos promocionais aparecerá no painel. Você sempre poderá saber mais sobre as promoções atuais em nossos canais do Telegram. Por favor, note que a compra de pacotes promocionais é semelhante ao processo que demonstraremos neste guia. Então, realize o login no DFU. Selecione o pool ao qual você deseja ingressar, VIP Pool ou Unity Pool. Deslize a página para baixo e você verá uma lista de produtos disponíveis para a compra. Para realizar a compra de um contrato split, clique na guia Splits Contracts. Selecione o contrato que mais lhe convier e clique no botão Purchase, Comprar. Uma janela será aberta solicitando que você selecione o método de pagamento. Selecione Última. Confirme que aceita os termos e condições assinalando a caixa de seleção e clique no botão Purchase, Comprar. Na janela que se abre, indique o montante em Última e o endereço da carteira para a qual deve ser transferido o montante especificado. O endereço também estará disponível com o QR Code para que você possa enviar a transação a partir do seu aplicativo. Para efetuar o pagamento, envie a quantia necessária para a carteira especificada. Por favor, envie a quantia exata que você verá na tela. Espere até que o aviso de pagamento possa chegar. Pronto! Você comprou um contrato split. Depois de comprar um contrato, você verá que os valores no Widget Split License Usage, no seu painel de controle, mudaram. O contrato adquirido também será refletido na seção My Contracts. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte e teremos o prazer em ajudá-lo. Lhes desejamos um trabalho de muito sucesso!